Bom dia, crianças! Vamos hoje para uma explicação bem legal na nossa aula de matemática. Hoje que eu vou falar para vocês na nossa videoaula sobre reta, semirreta, segmento de reta e ângulos. Reta. Quando representamos uma reta, desenhamos apenas uma parte dela. Devemos sempre imaginar que a reta se prolonga infinitamente nos dois sentidos, ou seja, ela não tem começo nem fim. Para nomear essa reta, usamos letras maiúsculas. Veja, gente! Essas letras maiúsculas, aqui no início e no final da reta, ela quer dizer que tem dois pontos. Aqui é chamado de ponto. Ponto A e ponto B. O segmento de reta. Um segmento de reta tem começo e fim e pode ser medido. O segmento de reta, com os dois pontos A e B. Ela tem começo e fim. Veja, tem começo e fim, mas ela pode ser medida aqui no meio. É como se vocês pegassem uma régua e no meio da régua vocês parassem e fizessem um ponto. Tem uma seguida para lá e outra seguida para cá. A semirreta tem origem em um ponto e se prolonga infinitamente em um único sentido. Ela tem início, mas não tem fim. A semirreta, dois pontos. Tem um ponto A e um ponto B. Ela tem começo e não tem fim, mas ela tem um ponto aqui no meio, mas ela continua aqui. Veja, se vocês forem viajar e vocês forem em uma rodovia, aí vocês se desviarem para aqui em uma cidade. A rodovia, ela continua, mas aqui vocês usaram a semirreta. Vocês se desviaram da rodovia. Vamos para os ângulos. Podemos medir ângulos usando um transferidor. Cada giro em torno de um ponto fixo dá ideia de um ângulo. Conforme sua medida, um ângulo menor do que 180 graus pode ser agudo, reto ou obtuso. Ângulo agudo é aquele cuja medida seja menor do que 90 graus. Veja o ângulo obtuso. Olha aqui o espaço. Ele é menor que 90 graus. O ângulo agudo. O ângulo reto é aquele cuja medida seja igual a 90 graus. Veja a diferença. O ângulo reto é todo nessa posição. Já o ângulo agudo, ele já é mais um pouco fechadinho. Veja a diferença. Aqui é um reto, aqui é um agudo. Ângulo obtuso. É aquele cuja medida seja maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Veja o ângulo obtuso. Olha a abertura do meio. Para isso também chamamos de ponto. Gente, até aí eu espero que vocês tenham entendido a aula. Esse assunto está no livro de vocês. Leiam com bastante atenção. Baixem o vídeo várias vezes. Prestem atenção. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.